Esta é uma prova de amor Que eu tenho por Santa Catarina E pelo seu grandioso povo Quero te saudar cantando Minha Santa Catarina Eu não fui nascido aí Mas tudo aí me fascina As tuas praias de mar Majestosa obra divina As montanhas verdeixantes Com a água do mar combina A lua linda Florianópolis Se espelha no verde mar Contrasta com a natureza É uma sereia cantar A lua derrama a prata Depois que a noite desce O sol as transforma em ouro Depois que o dia amanhã Linda Santa Catarina Na extensão da grandeza Duas serras são encantos, teus vales é só beleza Duas cidades festivas, não há sinal de tristeza Duas gente me comove, com tanta delicadeza Duas loiras e morenas, tenho perfume da flor Canto Santa Catarina, quase morrendo de amor Mulher feia nesta terra, não poderia nascer Dentro de tanta beleza, só beleza pode haver Oh, oh, oh Meu povo catarinense, meu amigo, meu irmão Faz divisa com rio grande, no meio do coração Catarinense e o gaúcho, tem a mesma tradição É só me estender o braço, que eu te alcanço chimarrão Vigo espeto na divisa, carne gorda e bem assada Me alcança tua farinha, te alcanço a faca prateada Tomamos o nosso vinho, selo da nossa amizade Brindamos Getúlio Vargas e Anitta Garibaldi